Salve salve galera Seja bem vindo a mais um vídeo do canal E é o seguinte, amanhã já vem escrito logo o seguinte Presidente do Corinthians Se escarta negociar jogador com o Flamengo Chance? Sério, quer saber que jogador é esse? Quer saber se é verdade? Uma especulação? Um boato? Então fique até o fim do vídeo Sem mais enrolação, rota indo Música 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 Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Bom rapaziada Corinthians não pretende meter Fausto Ferra para o Flamengo Esse mesmo é o Fausto Ferra jogador O Flamengo é considerado um dos times mais fortes Do futebol brasileiro e sul-americano Visto que possui grandes estrelas no atual elenco Em meio a busca da territorial rubro-negra Põe nas contra das noções parede para 2023 O presidente do Corinthians Tuílio Monteiro Alves Descadou, vendeu o falante Fausto Ferra ao mais querido Chance? Sério De negociar Fausto Ferra com o Flamengo Ele acabou de checar e tem mais de 3 ou 4 anos de contrato Destacou Tuílio Monteiro Alves No programa os donos da Bola da Band O rubro-negro Carioca no entanto Lira Um dos nomes no mercado de transferência Traz-se do goleiro Alcunstin Rossi do Panca Juniors A Gretina E do meu campista Juan Quinteiro ex-Rigio Clete Também da Gretina Para o contrato do goleiro Rossi e o meu campista Quinteiro O vice-presidente do Vutebol do Flamengo Marcos Praz E o diretor exclusivo da pasta Bruno Spindel Viajam nesta sexta 6 para a Gretina O objetivo da diretoria rubro-negra É retornar ao Rio de Janeiro com ambos os jogadores da bagagem Até o momento o Flamengo Contratou em definitivo o lateral Ayrton Lucas Que estava emprestado ao clube O técnico Fito Pereira e o meu campista Chet Os trilha falsos já iniciaram os trabalhos no centro de treinamento Ninho Turubu Com foco nas principais partidas Testonistas de temporada Porra passada O intuito deste vídeo aqui é para desmitir né Tava na cara Nas últimas semanas Estava esse puado Suzurro sabe sobre o Fausto Fera O cara acabou de chegar Como o próprio Duny falou que tem mais 3 ou 4 anos de ter Contrato né E falou nos maiores problemas aqui do Brasil A Itabande e os donos da bola Né E se acha que o Fausto Fera Acabou de chegar Então deixa sincero mesmo Só para desmitir É uma É uma Fake News Que estão criando né O próprio presidente do Coenças Desmitiu E você Sabia dessa? Acreditou nessa Fake News Que criaram o Doenças Essas semanas? Fala se você já sabia aí no comentário Inscreva Deixa o like E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Por hoje foi isso Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau